Mano, dá um ligue na construção do 5M, rapaziada Do GTA V, mano, aquele... Mano, surreal, mano, isso aqui, rapaziada Mais pra frente, mano, se liga o que que tem aqui, meu... Meu Deus do céu, rapaziada Praça, mano, olha a praça, rapaziada No Samp, mano Na moral, mano, tá super incrível, rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal E segue aí que o vídeo tá lindo, rapaziada Dá um ligue, viu Na moral, não tem como, mano Esse servidor tem muito futuro, rapaziada Deixa o like aí, mano, bora que bora Fala, galera do YouTube, beleza, mano? Aqui que tá falando, é o Wagner do Clonavag Tutoriais Galerinha, estamos hoje com mais um vídeo, rapaziada E, mano, eu tô trazendo um vídeo inédito aqui pra vocês Uma coisa jamais vista no Samp, tá ligado, rapaziada? Mano, é um bagulho muito incrível O que esses caras do Supremo Roleplay tá fazendo, viado Porque é um bagulho, assim, que não tem explicação, mano Ó, você já pode ver que aqui não tem nada a ver com GTA Sanders, né? Ó, dá uma liga Mano, se liga nisso aqui, mano Os caras importaram Eu não sei como, mas os caras pegaram o mapa do GTA V E colocaram no Samp, rapaziada Isso mesmo, mano No Sampzinho de cria, tá ligado? Aquele Sampzinho que você joga com seus amigos aí no mobile Tá ligado? E é real mesmo, tá ligado, rapaziada? Um bagulho... Olha isso, mano Se liga, mano Mano, eu vou mostrar Eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês, tá ligado? Então já peço a você que deixe o like, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Mano, olha isso, rapaziada Os caras pegou tudo, mano Tudo, tudo, tudo Beleza? Eu vou tá deixando aí na descrição o IP Não, rapaz Tipo, de doido Vai deixar o IP, rapaz O IP vai sair brevemente aí pra vocês poderem testar Por enquanto, rapaziada Só youtubers aí, oficiais aí Não sei como é que funciona Que podem gravar Rapaziada do Supremo Roleplay me chamou pra gravar aqui, beleza? Na verdade, eu já mostrei isso aqui em live Já mostrei ao vivo Já geral viu isso aqui ao vivo Na live Mas o vídeo em si É a primeira vez que eu tô mostrando, beleza? Então, espero que você deixe o like Se inscreva no canal Ative o sino, beleza? Mano, muito da hora mesmo isso aqui Que os caras tão fazendo Os caras importaram mesmo tudo Lembrando, mano Isso aqui é só uma beta Então você pode ver isso aqui, ó Que é um bugzinho normal Que você vai encontrar Na verdade, você não, né? Que a gente vai encontrar No decorrer do vídeo aí Esses bugs assim Faltando mapa Algumas coisas assim Meio transparentes Mano, olha o Los Santos Custom Nossa Senhora O bagulho tá insano, rapaziada Muito show mesmo A gente vai dar um rolê pela praça, né? Aquele localzinho que vocês conhecem muito Em live aí De pessoa que joga 5M e tudo Então, mano, peço a você que deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sino das notificações E bora que bora, meu filho Bora dar um rolêzão lá pela praça lá Que eu quero mostrar tudo pra vocês, beleza? Então, bora lá Beleza, rapaziada Já estamos chegando aqui perto Do centro da cidade, né, mano? Aqui onde ocorre tudo, tá ligado? Aqui, mano Onde no 5M, mano Se liga nessa construção, rapaziada Isso aqui vocês vêem muito, tá ligado? Muito fuga É... Nem live dos caras, tá ligado? Mano, os caras É simplesmente insano, mano Ó, bora dar um rolêzinho pela praça Isso aqui, mano Eu conheço muito bem Já morri muito aqui, tá ligado? E, mano Deixa eu falar um pouquinho do servidor pra vocês Lembrou O servidor tá em beta ainda Em fase beta Tem a beta Tem a alpha Se eu não me engano, rapaziada Vai ser um servidor roleplay É... O servidor, mano Vai ser o supremo roleplay, tá ligado? Vai ser um servidor assim Que eu acho que vai ser realmente baseado no GTA V E, mano Se liga a praça, mano Olha isso, mano A praça do 5M, velho Na moral, mano Muito lindo, mano Muito lindo Tem a garagem aqui também, ó As garagens eu conheço por aqui, mano Ó Tem uma aqui atrás Onde... Onde eu morria muito também, mano Por aqui, tá ligado? Eu falo que eu conheço muito, mano E eu nem jogo 5M direito, mano Mas... Tipo assim Pelo que eu tô vendo, mano A rapaziada tá... Tá se dedicando bastante aí, beleza? Na... Na questão dos desenvolvimentos aqui É um projeto, mano Que... Os caras tão fazendo tudo, mano Tá tudo pegando do 5M, tá ligado? A fleca, mano Dá um ligue na fleca aí, mano Cê é louco, rapaziada Tá muito insano, mano A pracinha A garagezinha Tá ligado? Aqui Aqui é onde é a garagem, mano Aqui é onde eu spawnava meus carros Amonete, rapaziada Amonete também tá muito bonita, mano Cê é louco Olha isso, mano Mano Os caras são simplesmente insano E os caras falaram, mano Que já tem interior, tá? É porque não... Mano, o servidor tá em desenvolvimento, mano É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês, beleza? Vou deixar o Discord do servidor, né? Supremo Roleplay aí na descrição Pra você quiser entrar aí, mano Geral, mano Fica lá na call lá Conversando e tudo mais Conversando sobre o projeto do servidor, né? Em si Beleza? Dá pra você fazer uma amizade com a galerinha lá também Então entra no Discord também, mano Se liga nisso aqui, viado Não, não acredito, mano Os caras não fizeram isso aqui, não, mano Igualzinho, mano Na moral, rapaziada Muito lindo mesmo, mano Eu... Eu... Se vocês deixarem aí, mano Sei lá, vamos botar uma meta de 200 likes nesse vídeo aí, mano Pra gente tá trazendo umas fuguinhas aqui nesse servidor Mano Os caras já tão gravando O Juan, o Bill É... Já gravaram já as fuguinhas deles aqui, mano Mas, assim Eu nunca tive a oportunidade de jogar, assim Pra dar fuga no 5M Porque meu PC não roda direito, entendeu? Mas, tipo assim, mano Só por ter o mapa do GTA V aqui no Samp, mano Já vai ajudar demais, tá ligado? E, mano Lembrando, mano Esse aqui pega pra Mobile e PC, mano Eu vou tá deixando aí na tela pra vocês a diferença Entre a versão Mobile, tá ligado? E a versão PC, entendeu, rapaziada? Muito da hora mesmo, entendeu? Tá passando aí pra vocês aí, mano Agora vai tá passando aí a versão de PC, beleza? E agora vai tá passando a versão de Mobile, mano Dá pra ver que o 2 tá simplesmente incrível, mano Na moral mesmo, mano Tá muito lindo, rapaziada Eu vou tá deixando aí também aí, mano Uns spoilerzinho que eu tô pegando lá No Discord do Servidor Supremo Roleplay Então se você ficar por dentro de tudo aí Mano, entra no Discord que você vai ficar por dentro de tudo, tá ligado, rapaziada? Vai tá passando na telinha agora pra vocês, mano Um velocímetro que os caras estavam testando, mano Eu tenho certeza que você conhece Esse velocímetro que tá passando aí na tela agora, mano Se você conhece, mano Comenta aí pra mim ver se você conhece Que eu vou deixar aquele coraçãozinho de cria, beleza, rapaziada? Beleza, mano Vou tá mostrando outra coisa muito interessante aí, mano Que é o celular que os caras estavam testando, mano Celular de 5M, rapaziada Mano, muito lindo Vai tá passando agora nesse momento na tela pra vocês, mano E vocês me dizem o que você achou disso, rapaziada Tá muito lindo, mano Sinceramente, eu tô gostando muito desse projeto Vou gravar vários vídeos aqui, mano Então conta a contribuição de vocês no like e tudo, beleza? Pra ajudar, tá ligado? Mano, vai ser muito zica as fuguinhas aqui, mano Ó, os caras já deixam carro spawnado aqui Porque os caras estavam brincando de fuguinha e tal, mano Mas assim, mano Eu tô roletando mais pela praça, mano Bora ver um pouquinho o que tem por aqui por cima, beleza? Mano, aqui uma vez eu lembei Que meu PC travou e desligou, rapaziada Nossa, no 5M, tá? No Samp agora é super de boa Eu tô jogando com o DirectX 3.0 Muita gente assim vai se perguntar Por que eu não tô usando nenhum mod e tal Porque o servidor não suporta modloader, né, mano? O modloader é onde a gente usa pra pegar os mods, né, mano? Bora pegar um cheat aqui Ah, não, o cheat é o 514 415, eu acho 415 Beleza, rapaziada? Mano, o servidor não tá suportando mod... Na verdade, mano, é um launcher Tipo assim, ele manda um launcher pra gente Manda o IP do servidor e manda a senha pra entrar, beleza? Então a gente tem que entrar usando o launcher deles, entendeu? Então, mano, assim O launcher que eles mandam pra gente Não suporta modloader ou qualquer outro tipo de mod, mano Eu não sei se vai vir mais pra frente Alguma atualização Referente à modificação, tá ligado? De mod e tudo mais Mas creio eu que sim, rapaziada Creio eu que vai, mano Vai vir muita coisa aqui Muita coisa da hora aqui, mano Pra esse projeto desses caras, tá, rapaziada? Lembrando O Discord tá na descrição Então se você quer ficar por dentro de tudo, rapaziada Tá tudo aí na descrição Beleza? Mano, sinceramente Eu tô sem palavras pra esse aqui, tá ligado? Muito da hora mesmo Rapaziada, 200 likes Vou trazer umas fuguinhas aqui Nesse servidor, beleza? Se você quiser aí É só comentar com quem Talvez eu chame o Bill Ou o Juan Pra gente tá brincando aqui no servidor, beleza? Ou o... Mano, na moral, mano Eu fico até sem palavras assim, mano Porque, tipo, é um bagulho incrível, mano O que os caras tá fazendo, velho Sem condições, mano Pra isso, mano Na moral Eu queria passar lá na Grove Será que tem Grove Street, mano? Bora dar um rolezinho Pra ver se eu encontro a Grove Street, mano Se eu não me engano Acho que tem, mano Olha, mano Tudo muito bem feito, tá ligado? Eu tinha visto um trecho desse bagulho, mano Mas eu pensava que era fake, rapaziada Mas aí Eu me arrependi amargamente De ter dito que isso daqui é fake A partir do momento que eu entrei O que realmente é, tá ligado? É um bagulho assim surreal, mano E ainda mais de saber Que é pra mobile e PC, mano Entendeu? E é pro Samp, tá ligado? Tipo assim É um bagulho extremamente incrível, rapaziada Muito lindo mesmo, mano Não tem como Sinceramente Eu fico assim sem palavras, tá ligado? Então, mano Hoje É só um rolezinho aqui pelo servidor Comentando um pouco Mostrando um pouco também Mano, muito lindo, mano Na moral Olha isso, mano Hospitalzinho, mano Eu já morri aqui demais Aqui no GTA Online, velho Na moral mesmo Meu Deus do céu Bora dar um rolezão aqui, mano E é isso, mano Espero que vocês curtam o vídeo, né? Deixa muito like nesse vídeo 200 likezão Aí eu trago as fuguinhas aqui Beleza? Mano, sinceramente Lindo demais, mano Ainda mais com os gráficos Bonitinhos, mano Fica mais lindo ainda, entendeu? Como eu falei, mano É beta Alpha Eu não sei Só sei que está em desenvolvimento Beleza? É privado, tá ligado, rapaziada? Então, por enquanto Tá sendo privado A rapaziada ainda não liberou Para todo mundo jogar Liberou apenas para alguns, né? Questão de divulgação e tals Mano, já dá para ver Que tem alguns bugzinhos aqui Como eu falei para vocês Que é normal, né, mano? Como o bagulho está em desenvolvimento É normal acontecer esses bugzinhos, mano Muito da hora mesmo, tá ligado? Sinceramente, sem palavras, rapaziada Mano, o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano É só um rolezão pela cidade Mostrando um pouquinho Que eu também não podia ficar de fora Tá ligado? Desse projeto, tá ligado? Eu não podia ficar de fora de mostrar Esse projeto para vocês, beleza? E é isso, mano Espero que vocês curtam o vídeo Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sino das notificações, mano E bora entrar, mano Bora entrar lá no Discord dos caras Vamos fazer o seguinte Eu vou marcar um compromisso com vocês Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão entrar lá no Discord do cara Do Supremo Roleplay, beleza? Vocês vão entrar, mano Que conforme a rapaziada vai entrando Aumentando, mano Para os caras não desistirem do projeto Tá ligado, rapaziada? Porque, tipo assim É uma coisa que vai dar muito futuro E é uma inovação para o Samp Tá ligado? Olha isso, mano Tem outra flequinha ali atrás Também usava muito E é isso, rapaziada Espero que vocês curtam o vídeo, né? Curtam ou não Espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sino das notificações, mano E é isso, rapaziada Tamo junto é nóis Valeu e fui Toca aquela música lá, velho Aquela E já todo mundo cantando assim, ó O dia tá lindo Crime sorarado E é isso, rapaziada 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 E é isso, rapaziada